Onde você pode estar Volta pra mim Não consigo parar de chorar Juro que não entendo Por que minha vida é assim Mais uma estrela no céu E no peito a solidão Sem fim, eu daria a vida por você outra vez Então volta, vem meu amor Consola o meu coração Me abraça, me guarda pra sempre Oh, meu amor Oh, meu amor Juro que não entendo Por que minha vida é assim Mais uma estrela no céu E no peito a solidão Sem fim, eu daria A vida por você outra vez Eu daria A vida por você outra vez Então volta, vem meu amor Consola o meu coração Me abraça, me guarda pra sempre Oh, meu amor Oh, meu amor Eu daria A vida por você outra vez Deus adia Deus adia A vida por você outra vez Deus adia Cadê você?